Olá, minha turma querida! E aí, gente, tudo bom? Lá vamos nós, né? Terminar esse trabalho, essa pintura e partir, então, para os detalhes finais, que aí a gente já termina, já finaliza. O telhado, vocês já me viram fazer aqui, na parte 2, então, vou fazer a mesma coisa depois. Vamos aqui concluir essa água com o reflexo, o barco e depois esse chão, né? E aí, a gente finaliza. Ó, então, com o pincel número 4, com a ponta fina, eu já vou, gente, terminar esse barco. Então, vou fazer o... a luz e sombra aqui desse barco. Então, eu vou pegar... do Ivory Black, para escurecer e fazer sombra. Então, aqui embaixo, embaixo dessa tábua, vocês devem colocar aí mais... mais preto. Ih, peraí que tem um pouco. Ó, bem aqui. Estão vendo aí? Bem... Bem, vocês estão observando aí que a pintura secou bem, bem legal e ela quase, é... quase não. Para mim, ela tá do mesmo jeito de quando ela... de quando eu parei. Então, podem ver que ela praticamente... não perdeu mais tinta. Justamente por quê? Porque a gente já tá aqui trabalhando e já trabalhou umas três camadas. Ó, prestem atenção que nesse banquinho aqui da frente existe uma sombra. Ó lá, ó. E isso é importante de colocar. Agora, misturado com... um pouquinho de Burte Titânio... eu vou aqui... fazer aqui, ó... essa parte da tábua... ó... aqui também... Então, pessoal, agora a gente vai fazer... esperar esse barco secar para ver até onde eu vou precisar... é... trabalhar mais. Engraçado que aqui era para ser um banco todo branco. E eu... acabei... deixando isso aqui, ó, muito cinza. Não sei se eu não vou ter que lavar. é... ó... agora sim, ó. Então, quando for o caso assim, que vocês... precisam ajeitar... olha só, a vantagem de um papel com a gramatura boa... é isso aqui. A gente retira o pigmento... ó... tá vendo? De uma maneira mais tranquila. ó... era isso. Aqui também, ó... repara que saiu uma... tem uma mancha... que eu quero ajeitar, ó... então... a vantagem é essa... de papéis com gramaturas maiores... e o 100% algodão. Esse aqui não é 100% algodão. Mas a gramatura dele... é muito boa. Pronto. mexer muito não. Depois aqui eu vou tirar a máscara... aí eu vou ver aonde eu preciso arrumar aqui, ó... então, vamos lá, pra água. Então, agora, nessa água, a gente tem reflexo... tanto de mata, como de construção. Então, construção eu já coloquei aqui pra gente... ter uma noção. É... aqui também tem essa... essa planta meio vermelhinha. Então, ó... aqui uma... alguma coisinha aqui, ó... nessa água. Aqui também um pouco. Então, a água, ela vai ter na água, né... as cores daquilo que ela está refletindo. Então, se eu tenho aqui, ó... vermelho, vermelho, lilás, amarelo... porque é como um espelho, certo? Então, lembrem-se sempre disso. Eu vou pegar agora um pouquinho do Forest Green... aqui, pra colocar aqui na base. Também já comentei com vocês que quando a água está perto... é... do objeto, da rocha, da construção... esse próximo, ó, cá, tem que ser mais escuro... justamente porque existe uma sombra. uma sombra na parte de baixo. Então, eu vou misturar Forest Green... com Fítalo Blue. muito bom. nua... com a sombra de Head... ou a mufra... tchau! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ó Então tá aqui, ó Então esse aqui, ó É o fítalo Ó Blue E esse é o azul O azul cerúleo, certo? Agora com um pouquinho do Forest Green, que é esse aqui Eu vou colocar bem próximo Aqui, ó Da construção Intercalando assim o pincel Ó, pra depois arrumar, né? Pra fazer aqui É, um pouquinho mais de sombra Ó lá E a gente já mexe Então você vai colocando aqui primeiro Intercale Assim, ó Assim, ó Não dê uma pincelada reta, não Vá assim, ó Colocando Aos pouquinhos, ó O meu pincel é chato E eu tô usando ele assim É, bem arrumadinho Aqui, ó Se você quiser Você pode usar de um pincel De ponta fina Pra fazer essa parte Ó lá E aí depois aqui A gente vai dar uma mexidinha Aqui também Ó Ó É, bem arrumadinho É, bem arrumadinho É, bem arrumadinho Então, pessoal Então, até aqui A gente fez toda a parte, né? Mais Vamos assim dizer Mais trabalhosa E aqui agora São construções de detalhes É, bem arrumadinho É o detalhe da porta Da janela Né? Das grades Da luminária Então, agora é uma paciência É, que aí vai de cada um Também em casa O que eu aconselho É que vocês Façam com o que eu aconselho Façam com o que eu aconselho Façam com bastante calma Peguem um pincel fino E que te dê uma precisão de ponta Vejam qual o melhor pincel de vocês Para fazer isso Para a gente, então É, terminar, né? Com todos esses detalhes Então, antes da gente É... Deixa eu ver ali uma coisa Então, por exemplo Eu vou fazer uma janela Aqui com vocês Para vocês entenderem Bom, então a gente tem aqui Né? Deixa eu ver aqui a cor também desse A gente tem aqui a Cortina, né? Você tem Dentro eu coloquei preto Né? Que é o Ivory Black E aqui agora dá a entender A madeirinha Você coloca aí um tom Mais escuro Do seu verde Deixa eu pegar aqui Eu vou misturar O verde Forest Green Com um pouquinho De terra de siena Tostada Tá? Para fazer um verde escuro E aqui agora É... Eu vou fazer aqui a A sombra Aqui eu vou baixar Uma sombra ainda Aqui também Ó Talvez um pincel Mais fino ainda, né? Dura puxar Em minha reta, né? E esse é o... É a paciência, né? Porque aí agora É tudo com Ponta fina Tá? Tá? E aí Olha lá, então é um dar a entender de tudo, né? E o segredo aqui é a ponta, então Aqui a mesma coisa E aí 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 Bem, aqui agora Eu vou fazer uma mistura Eu fiz uma mistura De terra de cena queimada Com amarelo ocre Ó Pra quê? Pra fazer um amarelado mais escuro Ó Pra justamente Eu fazer aqui A sombra É A sombra desse Desse casarão Mas ao mesmo tempo Sem ficar uma coisa tão escura Ó Que é essa parte aqui Bem aqui, ó E a gente já ajeita Chegando demais Aqui também Então aqui, ó Tem uma sombra Já Deixa eu ver se vai vir até a janela Vai Vai vir aqui até a janela Bem aqui no formatinho Dessa telha Deixa eu ver onde é mais Aqui embaixo A gente também tem uma sombra Fazendo o mesmo formato Ó Fazendo aqui, ó E aqui Ainda vou fazer uma Colocar uma plantinha Porque o gatinho Do meu irmão Como eu falei no vídeo anterior Subiu, gente Aqui na mesa Pisou na tinta E aí Essa marca Que vocês estão vendo Vermelha Foi bem ele O Romeu Bem aqui, ó Vão fazer plantas Aqui, sabe? Acho Um programa aqui, ó Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto